PP está de saída. Após a chegada de Soteudo, o craque ex-Gremio perde cada vez mais o seu prestígio. E quem está perdendo o prestígio mesmo é o Renato Gaúcho. A gente aqui treinando o time do São Paulo, estamos na décima posição com nove pontos do G6, cada vez mais distante do sonho da Libertadores. Só que vamos seguir firme e forte, porque eu sim, mano, acredito e muito que o São Paulo vai chegar nessa vaga de Libertadores e a temporada do ano que vem vai ser a derradeira, a que a gente vai deslanchar de vez e entrosar o time para ganhar todos os campeonatos. Anota aí, mano, isso aqui é promessa do Geração Gamer. Hoje vamos encarar o Atlético Goianiense, tem jogo contra o Juventude, pegamos o Coxa e fechamos com o Havaí. Quatro times que não estão brigando por título e nem por Libertadores. Fiz alguns ajustes aqui no sistema que o time vai jogar, a gente está mantendo os três atacantes, porque o Soteudo chegou para isso, né, mano, para ser titular. Vamos com esse elenco preparado e muito, bora encarar o Atlético Goianiense. Tá aí o time no túnel de acesso, eu estou assumindo a minha parcela gigante na culpa para o São Paulo estar desse jeito. Ao invés de eu reforçar os laterais do time, eu acabei vendendo o Rafinha, ficamos aí com um jogador mais jovem, porém com um overall menor. E eu investi tudo no Soteudo, a gente poderia ter ali um time defensivamente bem mais ok do que eu atualmente. Mas vamos lá, detona no like, se inscreve, ativa o sininho e comenta aqui embaixo se vocês acreditam que a gente ainda pode levar o São Paulo à vaga de Libertadores. Me siga lá no Instagram também e seja membro do canal para entrar no nosso grupo secreto no WhatsApp. Respira fundo, mano, o rei das assistências e dos gols do nosso time, Jandrei, na bola batida, baixinha para alguém antecipar a defesa do Dragão antes. Vai ter bola na área aí, o Atlético Goianiense chegou, cabeceou, tocou na trava e entrou. Já com 3 minutos e 46 de acréscimo, Juizão não acaba o jogo, mano. Quando é com a gente, acaba o jogo a partir do primeiro tempo, rapidinho. A gente vai para o segundo agora, perdendo por 1x0. Jogamos nada, já estamos perdendo por 1x0, o time só vai se afundando. Vamos meter aí o Nicão no lugar do Rigoni, também está apagado há muito tempo. Vamos sacar o Luan, cara, que tem cartão amarelo. Vou meter o Igor Gomes ali para jogar de meia de ligação. Nada, a gente vai colocar agora 2 meias atacantes. O time vai ter que se soltar bem mais para tentar algum ataque, empatar o jogo e depois virar, quem sabe. Rodrigo Caio, já desce o time, agora é ataque total, mano. Vamos pressionar, a gente vai virar essa partida. Bola para o Hulk, vamos, vamos, passa o Nicão, toca. Hulk domina, devolveu, falta nele. E temos uma bola. Cara, tem que ser bem de leve, tem que ser bem, bem, bem de leve. Vem batendo em cima, voltou, pega de primeira. Defendeu o Ronaldo Estrada. Bola ali, mano, é no detalhe. E o Hulk mete lançamento para o Nicão. Tem bola, tem bola, vamos Soteudo, acompanha Soteudo. Nicão invadiu a área, tocou. O Nicão é lento, o Nicão é lento demais, cara. A gente adiantou a bola para tocar e ele deixou. Mano, ele conseguiu a um quilômetro à frente do adversário deixar o cara, o maluco, chegar. Vem bola, Leandro Baccia, limpou, bateu, acabou. Acabou, mano. Esse time não joga, mas nem a pau. Aí o Igor Vinícius tem passagem do Nicão. Vamos lá, cara. Rola para o Hulk. Vai, Hulkão. Vai, Hulkão. Ah, mas nem assim, mano. Mas nem assim, moleque. Tô mudando completamente novamente o nosso sistema de jogar. E, cara, agora é arriscado e muito. A gente já tá tomando gol, mas vamos fazer o seguinte. Jogar com dois centroavantes, o Caleri e o Hulk. Temos o Luciano lá no banco. Vamos com o Soteudo na meia esquerda, o Rigoni na meia direita. E a gente só joga com o volante e o meia atacante. É uma nova tática inédita aqui na série. Bora ver se ela vai funcionar alguma coisa. O Jandrei tá seguindo ali no gol, mas eu vou dar chance pro Ivan assim que ele tiver seta pra cima. E ele já vai tá no próximo jogo. Vamos lá, então, encarar agora o Juventude, mano. Se essa tática não funcionar, a gente vai acabar sendo demitido mesmo. Aí é só esperar pelo pior. O Rigoni, cara, tá seta pra baixo nesse jogo. A gente vai ter que meter ali o Nicão pra jogar nessa meia direita. E o Ivan tá seta pra baixo. Então vai o Jandrei também seta pra baixo, mas nem tanto, né? Os caras renderem mais também, ó. Vou adiantar, cara. Tanto ele quanto o Soteudo vão mais ofensivos. Na verdade, a gente vai jogar com quatro atacantes. Vamos ver, cara. Vamos ver a nossa última tentativa de tentar salvar o nosso emprego e ainda acreditar, sonhar com a vaga da Libertadores. 27ª rodada começou daquele jeito. Eu errei o passe, cara. Eu assumo a culpa. O Colorado mete bola pro Caleri, protegeu, achou espaço, meteu, bomba. Travado tem esse canteio. As opções agora são bem mais. A gente tá com uma marcação altíssima, cara. Olha o Hulk tomando essa bola, batendo pro gol. Passando, tirando tinta. É o que eu falei, cara. São dois meias que jogam como atacante. A gente tá com quatro atacantes e a marcação de saída de bola a gente colocou estritamente, mano. Pra ir no talo. A gente vai pressionar já no campo de ataque pra não deixar o adversário passar do meio. Esse é o esquema. Vai que dá bom. Aí tem cruzamento de graça. Igor Vinícius. Igor Vinícius. Ah, mano. Vacila não. Já solta a bola à frente pro Scarpa. Bola, um bolão. Vem o São Paulo Scarpa. Caminho aberto pra bomba. Pegou mal demais. William Matheus recebendo bola. Vem o Juventude Cruzamento. Bola que o Rodrigo Caio não alcança. Vamos ganhar mais uma. O São Paulo ganha todas ali na segunda bola. Caleri de longe. Passa triscando a trave. Vamos lá. Pra gente pressionar e fazer esse golzinho que precisamos e muito. Bola tocada no Scarpa. Protegiu. Ganhou. Tocou pro Reinaldo. Quignaldo. Gol. 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 São Paulo. Ganhando do Juventude. Mas essa tática já tá mostrando uma eficiência enorme, cara. Saída de bola a gente sempre aperta. O time não consegue sair jogando. Em times assim com menos técnica, a gente vai se aproveitar muito, cara. Bola sobrou. Quignaldo arrebenta a rede. Vamos voltar a vencer no campeonato. Aproveitar e tirar os caras cansados, né? Vamos lá. Gustavo Scarpa pro banco. Igor Vinícius vem pro baile. Colorado sai pra entrada do Luan pra fechar ali o meio. E vamos fazer o seguinte, cara. Micão também dá opção. Vamos colocar a pesada seta pra baixo. O Rigoni. E meteu o Luciano no lugar do Hulk. Dá uma descansada no nosso monstro. Igor Gomes arranca essa bola ali. Vem o São Paulo de novo. Vai que vai, irmão. Vai que vai. Mete bola na ponta pro Soteudo. Aí o Venezuelano dá o corte seco. Segue no lance. Vai de novo. Limpou mais um. Meteu bola na área. Tem escanteio. Vamos segurar na frente. Fim de jogo, mano. Fim de jogo. Um a zero só. É nível lenda, cara. Aí não tem o que dizer. O time jogou bem, mano. É contra o Juventude. É. Mas o time jogou bem. A gente não levou susto. A marcação pressionou na frente. Não deixou o ataque deles. Eles chegarem nem no meio campo. Pra encarar o Coritiba agora. Mais uma vez. O sistema nosso. O ofensivaço. E com o time 100% completo. O Ivan vem pra ser titular pela primeira vez. E vamos lá. Muitas pessoas devem estar perguntando aí. Por que o Ivan virou titular. É porque as jogadas aí com o Jandrei. Já não estavam fluindo, cara. As assistências e os gols que ele tinha. Ajudavam em muito. Mas agora chegamos no nível, mano. Que a máquina não deixa essa bola passar. Igor Paixão. Bola no Aleph Manga. Tranquilo ali. A gente já fechou. Mas o Coritiba rompeu ali a nossa saída de bola. Neilton tocou pro Rafinha. Vai bater. Rodrigo Caio já fechou a boleda também. Mas aí... Nossa. Aí não. Bola na trave, mano. Bola na trave. O Hulk viu o Soteudo. Meteu bola. Olha o baixinho. Linha de fundo. Paulo Ricardo. E ganhou o Gustavo Scarpa. Já meteu bola pro Hulk. Incrível. O Hulk chegou. Limpou pro meio. A pancada. Passando muito forte. Rente a trave. Se liga na bola do Coritiba. Um chutaço de longe. Mas o Ivan vai mostrando que sim, cara. Merece ter uma chance aí como titular do time. Cavadinha. Vem chegando o Rodrigo. Caio, Rodrigo Caio. Não pode ir não, mano. Vamos achar espaço. Vamos na descida. Bola pro Hulk. Neilton tava marcando ali. Mas comeu mosca. Ele não acompanhou o ataque do São Paulo. A gente aproveita. Gustavo Scarpa. Chegou. Olhou pra área. Vem cruzamento. Fechando. Vai sobrar de novo com o Tricolor. Tá com o Colorado. Abre jogo. Na direita. Igor Vinícius. Dele pro Rigoni. Posição legal. Cruzamento. Caleri. Defendeu o goleiro. A sobra é tricolor. Colorado tá marcado. Voltou com o Scarpa. Tentou na devolução. Mais uma pro São Paulo. Abre jogo. Vamos lá que tem mais. Vamos lá que tem mais. Vai pra cima do Egidio. Rigoni. Meteu bola. Segundo pau. O Hulk não pulou. O Hulk não pulou, cara. Termina o primeiro tempo. Tem mais opção do Gustavo Scarpa. É falta pro São Paulo. Mas a gente quer a vantagem. Boa bola no Rigoni. Cruzamento. Voltou. Gustavo Scarpa. Carimba que é top no Hulk. Vai Hulk. Vai Reinaldo. Vai todo mundo, mano. Caraca, mano. Vacilou ali a defesa. Ivan. Sensacional, Ivan. A gente tá metendo a suicida no ataque total. Aí complica, né, mano. No sistema que a gente joga, fica muito arriscado. Mas a gente tem que arriscar se quiser ganhar essa vaga na Libertadores. Desarme do Colorado. Tem mais descida do São Paulo. Vamos todo mundo. É bola pro Rigoni. Aparece. Se apresenta o Caleri. Já tem passagem do Gustavo Scarpa. Faz e me abraça. Faz e me abraça. Aí, mano. Ele cansou. Acabou o gás do Scarpa. Bola volta com o Rigoni. Mais do São Paulo. Colorado. Arma pro chute. Vem paulada. Com desvio. Grita. Essa na área. Soteudo. Não, mano. Passa por todo mundo. O São Paulo mete a blitz. A louca, mano. O contra-ataque pode ficar cabuloso pra gente. Mas a gente não tá nem aí com isso. Egídio pro Igor Paixão. Chegou na linha de fundo. Cruzamento. Ivan. Ivan. Que defesa é essa, Ivan. Vai brigando o Caleri. Tenta ali. Volta com o Coxa. O jogo tá lá e cá, mano. Os dois times abdicaram de se defender. Bola dividida. Não, mano. Toda dividida no Lenda. Dá pro adversário. É gol do Coritiba. É gol do Rafinha. Se liga, mano. A gente tava inteiro na bola, ó. Ó. Como que o Colorado não tomou essa bola na dividida. É impressionante como roubam nesse nível. Ó. Saca só, mano. Dá uma ligada no Colorado. Ó. Ele deu bote. A bola passou nas pernas dele, mano. A gente vai colocar o Igor Gomes de novo. Mas eu vou meter o Pepe no lugar do Soteudo. O Soteudo ainda também não jogou tão bem. Vamos tirar o Rigoni. Meter o Nicão. Deixar o ataque sangue frio. E, ah, cara. O Luciano também, né, mano. Vamos sacar o Caleri. Dá uma chance aí pro Luciano. Ataque renovado. Sota o Hulk ainda. Matheus Pereira comeu. Moço que o São Paulo recupera. Tem mais uma bola. Chegou na linha de fundo. Rolou pro Nicão. Quem vem no meio aparece o Colorado pra bater pro gol. Rolou. Não teve nem rebote. Domina o Luciano. Esticou ela pro Nicão. Posição legal. Cruzamento. Primeiro pau. Tem escanteio pro São Paulo. Aí vai todo mundo, cara. Ivan tá ali na área. Quem bate é o Nicão. Capricha, Nicão. Capricha essa. Vai. Sobe, sobe. Pepe. De cabeça na gaveta. Como que um goleiro defende uma bola dessa na vida real? Me explica como que um goleiro defende uma testada dessa, mano. Ah, velho. Eu tenho que parar de ser chorão. Mas a gente não vai abaixar o nível. Vamos continuar nessa. Se não ganhar na Liberta agora, o ano que vem a gente vai de novo. Já temos conversas aí no vestiário. A diretoria não tá muito contente. E tá chegando o clássico contra o Santos daqui a duas partidas. Estamos mais do que nunca, né? Ameaçados aí de demissão. Vamos novamente com o time 100% completo, cara. E bora ver o que vai dar pra fazer contra o Havaí. Vamos lá, Morumbi. Bola tá rolando. Bola aberta pro King Naldo. Linha de fundo olhou, cruzou pro Hulk. Bola vem sobrando. Defesa rasga de qualquer maneira. Tão assustados. Bola pro Gustavo Scarpa. Solta a bomba de longe. Era ela. Ela tinha endereço, Fiote. Soteudo pro Hulk. Vem São Paulo. Aí esperou o baixinho venezuelano. Chegou. Vai na linha de fundo. Capricha agora. Levanta ela na bagunça. Dentro. É do Caleri. Gol do São Paulo. Comemora o Ivan ali. A jogada fluiu, mano. O Hulk apareceu na esquerda. Primeira assistência aí do Soteudo com a camisa do São Paulo pra desengrenar e quem sabe começar a desencantar. Vem na batida o Gustavo Scarpa. Dentro do São Paulo. Gol do Tricolor. O time vai engrenar, mano. A gente vai passar no Lenda. A gente vai levar na Libertadores. Nem que seja no próximo ano. Mas o time vai entrosar cada vez mais. A gente vai achar o esquema. E esse é o esquema. Agora, mano, é só botar os caras entenderem o sistema que a gente quer implementar. De marcação alta e de time fazendo gol. Igor Vinicius desarma a bola pro Hulk. De primeiro tapa ali pro escarpão. Vamos lá, Gustavo. Tem espaço de sobra. O shoot sai pra fora. E o Gustavo Scarpa tem a bola no pé. Vem contra-ataque aí no início do segundo tempo. O Rigoni disparou. Pediu, recebeu. Vai bater cruzado. Dentro. Gol do São Paulo. O Tricolor tá indo. O Tricolor tá mostrando serviço. O Havaí é fraco, mano. Não é um time fraco aqui em overall, vamos ser sinceros. Mas é esse o esquema, cara. É a marcação alta na saída de bola pra tomar ela, pra fazer muito gol. Bola sobrando, Ivan. Grande, Ivan. O Jandrei tava jogando muito bem no ataque, fazendo gol e dando assistência. Mas o Ivan de novo defende. Ele tá pegando tudo, moleque. Ele tá pegando até vento. Chegou aí o Renato. Marcação dessa vez. Ficou pra trás. Muriqui. Dominou. Tem espaço. Não, time. Impressionante. Essa bola não entra aqui aqui em cima da linha. Agora a gente, mano, já tá abdicando de marcar tanto pelos 3x0. Mas vamos marcar forte pra entrosar nessa posição aí o elenco todo. Tem bola pro Caleri. Tem tapa no Hulk. Hulkão. Já trouxe ela. Vem bombardeio. No pé da trave. Com o pé que não é o bom. Rigoni traz ela com o Gustavo Scarpa. Já tá no talo cansadaço. Meteu bola. Reinaldo pro Soteudo. Aparou pra bater. Colocado. Ela vai pra linha de fundo. Vamos meter três alterações. Dessa vez o Gabriel Sara ali, mano. E vamos sacar o Colorado. Vamos colocar novamente o Luan. Vai Luciano no lugar do Hulk. Descanso o Hulkzão, mano. E vamos mexer mais uma aqui. Olhando o meio campo. Não, a gente já tem, né? Vamos tirar o Soteudo. Colocar o Pepe. Colocar o Nicão no lugar do Rigoni. Ou melhor, o Nicão, mano. A gente vai improvisar ele de lateral direito. Que se dane, né? Só pra descansar mesmo o Igor Vinícius. Esse canteio pro Tricolor. Vem na bola Rigoni. Levantou bola. Nicão. Passou dele. Não. Caleri busca. Quatro de acréscimo. São Paulo tá na frente. Olha o Luan pra experimentar. Teve toque de mão, hein? Teve toque de mão ali na área. Juizão mandou seguir o lance. O VAR tá checando. O Caleri chegou. Vai mais um Rigoni. Virou passeio. Gol do São Paulo. Quatro a zero, moleque. Quatro a zero, moleque. É pra gente ganhar, mano. É pra dar moral. É pra dar motivação. É contra o Havaí. Mas a gente vai ganhar dos gigantes aí. Candidatos ao título também. Fim de papo, cara. Sem dúvidas nenhuma. A nossa melhor atuação nessa temporada aí. E esse sistema promete, cara. Eu quero ver a hora que a gente pegar times que atacam ainda mais. Pra gente ver se vai funcionar a marcação na saída de bola desses times. E pra ver também, é claro, mano, se a gente vai conseguir fazer os gols. Tamo junto sempre. Próximo episódio tem muito mais.